Gente, estamos aqui no quartinho da Lívia, mais um projeto concluído da Corbel Arquitetura e vamos mostrar para vocês os detalhes desse quarto que ficou maravilhoso. A iluminação, nós pensamos em algo que trouxesse o conforto e acochego para o quartinho, trabalhando a iluminação amarela e a branca neutra. O estilo provençal se fez presente no bercinho, cômoda e poltrona. A poltrona em linho, ela traz esse requinte ao ambiente, juntamente com as cores do quarto. A porta do roupeiro transparente, você consegue estar vendo aí a decoração, as roupinhas. A arandela, ela foi colocada fazendo a composição com esse ambiente mais clássico e trazendo também este conforto visual para o quartinho. A proposta para o docel do berço, nós colocamos em branco com os pássaros, trazendo aí um tule em morganza com renda, onde trouxe esse charme ao ambiente. Seguindo a linguagem clássica, o lustre em cristais faz a composição perfeita. Utilizamos as bolsiris na cor branca e o papel de parede em off-white com as flores, trazendo esse charme e beleza ao quartinho da Lívia. Espero que vocês tenham gostado e vamos perguntar aqui para a Nath o que ela achou. A gente arrumou o quartinho, né filha? Fala para eles que você dorme aqui desde os três meses. Fala para eles que você dorme aqui.